O Conselho Estadual de Trânsito, em parceria com a OAB, realiza o segundo encontro de coordenação de órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E você acompanha tudo aqui no Portal BR-104. O Portal BR-104 acompanha o segundo encontro de coordenação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito de Alagoas. Conversamos a partir de agora com o Jandilson Vasconcelos, ele que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB de Alagoas. Jandilson, qual a importância desse encontro? Esse encontro tem uma grande importância para o nosso estado. Todos nós sabemos que existem muitos acidentes e aqui estão todos os órgãos de trânsito do nosso estado, ligados ao trânsito. E que é dentro desse auditório que está sendo discutido todas as ações, tanto para a Semana Nacional de Trânsito, como também ações que visam reduzir os acidentes em nosso estado. Então, a OAB, como entende que trânsito e mobilidade urbana é uma causa muito cara para a nossa sociedade, deu todo o apoio e estabeleceu essa parceria com o Conselho Estadual de Trânsito para promover esse evento. Esse é o segundo evento, no ano passado já foi promovido, ações importantes ocorreram a partir do evento do ano passado e temos certeza que vai ser um evento que entrará no calendário do estado de Alagoas e que vai promover a segurança viária e a segurança da população, que é isso que a gente quer. Jandilson, quais os órgãos que participam desse encontro? Detran, Polícia Rodoviária Federal, os Batalhões Rodoviários, as SMTTs, a DMTT de Maceió, DENIT, DE, enfim, todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. E a palavra já diz, é um sistema. E dentro desse sistema, o Conselho Estadual de Trânsito é ele que coordena tudo isso e faz essa interação entre esses órgãos. E aqui de público eu quero parabenizar o Conselho Estadual de Trânsito, assim como todos os órgãos que trouxeram seus representantes aqui e que está nesse momento de integração para que tenhamos um trânsito mais seguro. Quais os benefícios que a sociedade alagoana ganha com um encontro como esse? Os benefícios são muitos, né? Porque atuar nessa área de uma forma desagregada, ela faz com que tenha muitas, deixe de ter muitos avanços importantes, né? Porque quando você tem um órgão em parceria com outro, você consegue atender de uma forma geral todo o Estado. E dessa forma, trazendo cada órgão para ver as suas experiências exitosas, você faz com que órgãos que às vezes estão em um lugar mais distante, ele possa aprender com essas experiências exitosas, fazer parceria, muitas vezes capacitar seus funcionários e seus colaboradores a partir dessas experiências e a gente conseguir avançar cada vez mais nessa área tão importante para a nossa sociedade. Como presidente, Jandilson, da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB de Alagoas, qual a importância da OAB se unindo a esses órgãos de trânsito? A OAB, ela tem, na sua essência, a proteção aos direitos da população, da sociedade. Então, ela sempre está buscando esses tipos de parcerias, né? A gente, em nossa fala agora na abertura, deixamos bem claro que estamos aqui à disposição para todos esses órgãos, não é só o Conselho Estadual de Trânsito. Então, a gente já conversou, já fomos abordados aqui pelos agentes de trânsito que querem realizar um primeiro encontro estadual dos agentes de trânsito. Então, já estabelecemos essas parcerias. A OAB vem fazendo outros trabalhos nessa área e vem desenvolvendo um trabalho voltado a melhorar a mobilidade urbana, que essa mobilidade, é importante que se diga que é um direito, que não é só um direito fundamental, ele é um direito fundamental social, porque, através desse direito, outros direitos sociais, como o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à educação, à saúde, tudo isso é viabilizado através desse direito da mobilidade urbana, que é o transporte, o transporte seguro. Então, é a partir desse olhar da OAB que a gente vem trabalhando essas ações para melhorar a mobilidade em nosso estado. Ao final do evento, Jandilson, quais são as suas expectativas? As expectativas são as melhores possíveis. Como eu falei, no evento que foi feito no ano passado, tivemos a oportunidade de ali ser plantado sementes e vimos ao longo do ano esses trabalhos, esses projetos, eles trazerem frutos positivos, né? Inclusive de redução de acidentes, de experiências exitosas que foram replicadas em outras localidades, outras cidades. Então, a tendência é que a gente, que esse movimento, ele crie essa sinergia e que a gente consiga avançar muito mais. Quais as pautas que o Jandilson traz para esse evento? Eu não falo como pessoa física, né? A gente representa uma instituição, que é uma instituição muito importante para o nosso estado, que é a OAB, aqui como Comissão de Mobilidade. E falo também em nome do nosso presidente, da OAB, Wagner Paz, que sempre tem abraçado os nossos projetos. É uma pessoa que tem esse olhar humano, né? Então, o que eu posso dizer em nome da OAB é que a gente vai sempre estar abraçando projetos que venham a trazer benefícios à sociedade. Essa é a OAB, a casa de todos. Parabéns, Jandilson, sucesso. Obrigado, obrigado ao BR-104 que está aqui cobrindo. Obrigado a você, Antony, por vir fazer essa cobertura aqui desse nosso evento e que tenhamos cada vez mais essa oportunidade de ter instituições de TV, de mídia, uma mídia que trabalha de uma forma tão correta, né? A gente fica muito feliz de estar presente, nos prestigiando e sabendo que é algo que vem a somar demais com o nosso trabalho. Estamos aqui com o Davi Nunes, presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas. Davi, qual a importância do segundo encontro de coordenação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado de Alagoas? Boa tarde a todos. É um encontro de extrema importância para o trânsito, não só do Estado de Alagoas, como do Nordeste e do Brasil. Estamos aqui hoje com o PRF, Polícia Militar, SMTTs de mais de dez municípios e esse encontro, essa junção, essa troca de ideias, essa troca de experiências é de fundamental importância para a gente concretizar ações e desenvolvimento para um trânsito mais seguro. Além da OAB, outros órgãos de trânsito participam do evento, quais os benefícios que pretendem promover para a sociedade? Aqui, o objetivo do encontro aqui, de todos os presentes, além de fazer um trânsito seguro e salvar vidas, é essa troca de experiências, essa troca de ideias a gente tem hoje aqui, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica. Então, todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito do Estado estão aqui presentes hoje para fazer essa troca de experiências, essa troca de ideias e juntos alcançamos o objetivo de salvar vidas e desenvolver um trânsito mais seguro para o Estado. Quais as pautas que trazem o Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas para esse evento? Bom, estamos no mês de setembro, que é o setembro amarelo, né? Então, temos hoje a Semana Nacional de Trânsito que está aqui em vias de acontecer e estamos promovendo esse encontro hoje, que é o segundo encontro, como você bem disse. Todo ano a gente convoca a turma aqui para a gente trocar essa ideia e vamos avançar cada vez mais nesse sentido. Davi, ao término do encontro, quais suas expectativas? O encontro acontecerá hoje e amanhã, né? E aí teremos a expectativa de que ao término amanhã a gente tenha planos e ações estratégicas a serem traçadas, não só para o final de 2024, como para todo o 2025. O Portal BR-104 conversa agora com o Juliano Lessa, ele que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Alagoas. Juliano, qual a importância desse evento no dia de hoje? Esse evento é muito importante para a gente poder vir aqui debater os problemas relacionados ao trânsito e mobilidade urbana aqui no nosso Estado. Parabenizar o CETRAN por organizar esse encontro, convidar os entes que fazem o Sistema Nacional de Trânsito aqui no Estado para participar, para debater, para discutir esses problemas. E nós viemos aqui para contribuir, para trazer a nossa visão sobre o que temos hoje, a questão dos acidentes de trânsito, da frota crescente, da questão da quantidade cada vez maior de motocicletas aqui no Estado, da necessidade que a gente tem em capacitar esses condutores para que a gente possa reduzir esses acidentes e ter um trânsito mais tranquilo e com menos mortos e feridos aqui no nosso Estado. Quais as pautas que a Polícia Rodoviária Federal traz para esse evento? Bem, nós trouxemos principalmente essa questão dessa reflexão, da questão da necessidade de capacitar, educar os condutores, que a gente possa debater e chegar a como que a gente vai fazer isso, se é através de trabalho apenas de educação do trânsito, se o governo tem que fomentar medidas para que a gente consiga ampliar a quantidade de pessoas que possam tirar a sua carteira de habilitação. A gente vê hoje muitos acidentes com condutores inabilitados que não tiverem essa oportunidade de se capacitar e de estar preparado para conduzir um motocicleta ou um veículo. Então, são problemas que a gente precisa discutir. E vim também trazer aqui um projeto da PRF, que é o Projeto de Trânsito Compartilhado, em que a PRF tem uma integração maior com os municípios, com as SMTTs, Secretaria de Educação, visando que a gente possa, o município possa criar a sua Semana Municipal do Trânsito e a gente possa, nessa Semana Municipal do Trânsito, fazer uma imersão nesse município, fazer essa integração através de palestras das escolas, através de carreta de saúde. Ou seja, a PRF vai fazer uma imersão nessas cidades, nesses municípios que têm o interesse de participar do projeto, para que a gente possa fazer uma educação naquela população daquele município e que a gente consiga também, com essa parceria com as SMTTs, reduzir os acidentes de trânsito e ter uma segurança viária melhor aqui no nosso Estado. Qual a sua expectativa ao término desse evento, os benefícios que serão levados à população? A expectativa é boa, é que a gente possa ter esse debate, essa conversa com todos os integrantes dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito e que cada um saia consciente da sua função, do que precisa ser feito para que a gente, juntos, integrados, consiga reduzir os acidentes de trânsito aqui no Estado. William, muito obrigado e sucesso. Nós agradecemos o espaço e a PRF está sempre à disposição da imprensa e do BR-104. O portal BR-104 esteve acompanhando todos os detalhes do segundo encontro de coordenação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito de Alagoas. Todos os detalhes você acompanha através do www.br74.com.br